Marcos, foram alterações, o que você acha dessas alterações e possíveis outras alterações que não foram colocadas, que seriam benéficas ao futsal? Eu acho que uma regra que poderia ser testada, é o goleiro não jogar como líder, o goleiro só poder receber a bola da própria equipe, por quê? Hoje eles são muito mais rápidos, os atletas, a velocidade é muito maior, então quando você consegue ganhar as costas de um atleta ou uma bola, aí está o goleiro lá cortando, então isso poderia ser falta, como era antigamente, testar essa situação, o goleiro só pode receber da própria equipe, se a gente está buscando mais espetáculo. Minha equipe começou a jogar de quatro em linha na Espanha e conseguiu muito êxito durante dois, três anos, primeiro por essa regra, e depois que todos defendiam o individual, quando começaram a defender mais em zona e o goleiro do posterior dificultou muito mais, mas conseguia jogar muito bem nessa situação e criar chance de gol o tempo todo. O que eu falei ali, o saque, principalmente combater no campo de defesa, principalmente para os meninos, eu vi muito jogo de base, que eles botam um menino grande, fico transferindo a bola, fica seis olhando para a bola e dois lá brigando, eu acho importante isso, já foi alterado agora, deixou pelo menos a critério, o goleiro linha eu tentaria fazer como basquete, porque eu tive, em Dubai, por exemplo, eu tinha time que o cara ficava na marca do pênalti como jogador com a bola, ele era um jogador, e aí ninguém subia para pressionar, o jogo parado, cinco minutos, o cara lá, ninguém ia, quer dizer, quem ia lá pela primeira vez ver futsal, o que é isso? Então, se tu tem a proposta de atacar, uma vez que tu passou, faz o campo atrás, que é como o basquete, entrou para o ataque, tem que atacar, não pode mais voltar, o escanteio deixaria a critério, porque, como eu falei, algo tem que ser unificada a regra para ser olímpico, já está provado que não, até pelo próprio basquete, e no Brasil mudou em 94, outra vez por isso, Vinícius, seja mais cultural, porque já são muitos anos de lateral com o pé, estamos falando de 26 anos, parecia um choque, e na Espanha mudou em 2006, eu acho, mas não tenho dúvida que lateral com o pé, tu pegava os 10 gols mais bonitos da temporada, 4, 5, eram nessa situação, no início, teve muito gol, Lenízio, muito gol de vôlei, algum gol bonito, então, eu deixaria a critério do país, até porque a Espanha foi campeã do mundo, batendo lateral com a mão, quer dizer, não prejudicou a Espanha em competição internacional, mas é questão de conversar com quem está no dia a dia, porque eu também não posso falar, na minha época, mudou muito o jogo, a velocidade mudou, na minha época, quase não fizemos o último final, então, assim, ver quem está no dia e fazer testes, fazer testes para ver como funciona, e como o Vinícius falou, tem que chamar o Vinícius do Brasil, treinadores do Brasil aqui, o Marquinhos, fazer uma reunião de gente do futsal, ex-atletas, atletas que estão hoje treinadores, e cada um discutir, e sair com uma linha e testar, mas a gente que viveu lá, a gente sabe que a gente procura o espetáculo, e hoje, no Brasil mesmo, aqui é muito 2x1, 3x2, são jogos bons, mas no final, a gente quer ver gol, eu mudaria essas regras, eu faria um teste, não estou dizendo que elas são absolutas, mas eu faria um teste para ver como seria realmente o jogo. Só uma colocação ali, sobre passar metade da quadra, a bola, no adulto também mudaria? Então, seria no adulto também, né? Eu deixaria só em jogo, o cara chutou no ataque, contra-ataque para ligar rápido, que é o que eles buscavam no começo, mas eu já vi, por exemplo, o Brasil e Bolívia, na época do Manuel Tobias, ainda 3x1 jogo, tiro de meta, o goleiro transferia e defendia, transferia, nivela por baixo, né? E a FIFA mesmo falou, ela quer, não quer que tenha tanto, não, a gente tem que incentivar os outros a melhorarem, não quem está lá no nível maior descer, a gente tem que incentivar quem está embaixo a subir, eu penso assim, mas testa, a gente jogou assim há muitos anos e não teve problema, a gente saía jogando, o goleiro tinha um atento, uma técnica de arremesso para a bola chegar no pé do pivô, enfim, é questão de treinar e jogar, não facilitar para o antijogo, transferir a bola e defender, transferir a bola e defender. No contra-ataque, sim, o cara chutou, fez uma defesa parcial, aí sim é legal um contra-ataque, mas a jogada do G foi tiro de meta, né, Vini? Aquela que botou, É. Então o Thiago pegou, né? Foi contra-ataque. Contra-ataque, é que eu acho válido. É. Na saída de jogo, talvez jogar no chão, mas aí é bom escutar, a opinião do Vinícius, que jogou até pouco tempo. Eu faz muitos anos que eu parei de jogar, então já fico um pouco obsoleto a minha opinião. A minha visão sobre as regras, o que eu gostaria, primeiramente, eu acho que deveria chamar o pessoal da iniciação e da base para que eles discutissem as melhores regras com as melhores realidades que eles têm, certo? em relação em relação a tamanho de quadra, em relação a competições que eles têm, em relação a, vamos dizer, a desenvolvimento do atleta, porque isso tem muito a ver com os quatro tempos de dez, que eles falam muito, né, para que joguem todas as crianças. Então, eu acredito, qual que é o objetivo da FIFA, o final, né, a entidade máxima do esporte? É fazer com que o esporte cresça. e como que ele vai crescer? Tendo as pessoas envolvidas ou as pessoas que estão fora e sendo trazidas para o esporte, jogando algo que eles estejam felizes fazendo aquilo, né? Então, por isso que eu acho que a discussão passa por reuniões com essas pessoas da base, da iniciação, para a regra ser direcionada com adaptações à realidade que eles têm, justamente o que está sendo feito agora e também o que a Pipoca falou em relação ao tamanho das quadras. Em relação ao alto rendimento e depois no adulto, que também se chame as pessoas envolvidas atualmente, são elas que vivem a realidade e se discutam as regras. No final, a FIFA vai tomar a decisão, é ela que tem que tomar a decisão realmente, mas baseada na vivência e no que está sendo praticado atualmente em todos os níveis, né? Desde a iniciação, como eu disse, até no alto rendimento. E procurar que as regras sejam direcionadas. Agora, falando como algo pessoal, né? Uma pessoa que está de fora vendo e vejo que a transição do esporte, ela foi muito complicada pelo nível físico que se aumentou muito. Hoje em dia, as preparações físicas são muito melhores, os níveis de treinamento são muito melhores. O Pipoca sabe que na época dele se treinava quase nada comparado a hoje. Na minha época, se treinava muito errado comparado a hoje. a gente corria na pré-temporada em três turnos, o Pipoca também pegou já para o final da carreira, mas pegou aqui no Brasil, quando ele jogou na Ubra, um nível de treinamento que arrebentava o atleta, os tênis que a gente usava, que arrebentava com o nosso físico. E hoje, os atletas são muito mais preparados, melhores treinados. Então, o nível físico aumentou, a competitividade aumentou. A informação chegou de uma forma onde o nível está mais competitivo também. Então, há mais choque você precisa criar alternativas de regra para que o físico não prevaleça. Então, questões de braço para mim? Pode falar, Poco, por favor. Antigamente tinha grandíssimos goleiros, mas hoje os goleiros são muito mais preparados, é muito mais difícil fazer o gol, não é? Muito, muito mais. Não tenho dúvida. Então, é mais uma coisa que está dificultando o gol, que todo mundo quer ver, não é? Mas você está falando a verdade. A outra, não é? Poco, é... me chamaram aqui. Estamos aqui. Estavam me ligando. Vou voltar aqui. É incrível, o pessoal hoje joga cinco minutos nas trocas dos quartetos, eles nem cansam. É incrível se você olhar. Nem cansam, eles saem sem estar ofegante, exatamente para essa questão física. Então, assim, primeira regra que eu mudaria é dribles na ala e dribles em qualquer lugar. Usou a mão de forma a mudar, a mudar algo, a impedir algo, a impedir algo desse atleta que está buscando um contra um. Eu pediria para os árbitros serem muito rigorosos nessa questão. Ou seja, que o uso dos braços fosse muito mais restritivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao goleiro linha, eu acho que isso é uma discussão mais ampla. Gosto muito da ideia do pipoca, também alguns já falaram. sobre a questão do basquete. Passou o meio, só continua para o meio da quadra, não pode voltar mais. Isso é ótimo. A única intenção é o ataque. Eu gostaria de ver as regras com o uso das mãos, os saques de esquina e corner e de lateral. Gostaria muito por uma questão de provar e testar e até testar o misto. Você pode usar as duas para dificultar porque isso dificulta. o pessoal assim, o que aconteceu? Por que o Brasil jogava ali até 2000 em quadra de 34? Aí sim, talvez o lateral ali perto era aquela confusão. Mas como tu falou, numa quadra de 20 e 40, por que não testar aqui no Brasil de novo? Hoje as quadras é obrigatório ter 20 por 40. Ou até misto, como tu falou. No Brasil, o problema foi esse. Eu vinha jogar em quadra de 30 por lá na GM, como é que ia bater lateral quando morre. Realmente era desproporcional, mas como tu falou, tem que testar para ver. E eu gostaria de testar essas questões. Gostaria de testar a questão também do... Eu acho que o que estimularia mais um contra um? Ele é um pouco, é uma contradição muito grande o que eu vou falar, mas a maneira de estimular um contra um seria tirar um pouco do peso do goleiro linha, que lembra do um contra um como nós tínhamos. Então, talvez até testar essas duas situações, testar em alguns torneios, principalmente na base, principalmente na base. O do goleiro não sair fora da área, que ele contradiz do que eu falei ali do goleiro só usar no meio, porque aí a busca por reverter um resultado seria no jogador. Vamos ver como é que vai funcionar isso com uma restrição de uso de mãos, ou seja, o uso do um três que a gente lembrava, lembra aí muito bem. Imagina que legal, estimular um três outra vez, estimular um contra um na ala também, com os atletas estando ali os três para cima da linha da bola e um tentando drible. Então, são alternativas, eu acho que e essa discussão principal é trazer as pessoas que estão diretamente no campo de batalha para discutir essa situação, porque são eles que estão vivendo tudo isso hoje. Robinho, só um parênteses desse um três no torneio em Dubai, Dubai é muito maior, aí a gente estava ganhando três, quatro a um, o meu time era o Ari, o Robinho, o Bateria, o Ferrão e o Fernandinho. Eu fiz um três, o Robinho com o Fernandão, o Robinho com o Fernandão. Olha, eu fiquei impressionado, porque não é com o Fernandão, é que não dá para qualquer um para tirar a bola do Robinho numa quadra de... Com a bola a gente acabou o jogo ali, mas é... Mas quando o Vinícius falou um três, o primeiro jogador que veio à minha cabeça era o Robinho, né? E você disse que fez ele contra o Fernandão, né? Mas, André, mas olha só, eu vou te falar um monte de jogadores que você não vê fazendo, mas você imagina, o Chimba é um jogador rápido, pode fazer, o Leozinho é um jogador rápido, pode fazer, o Lino pode fazer, então talvez, inibindo a questão do goleiro, testando, como eu disse antes, uma coisa não anula a outra, são testes. Quem sabe, até para as pessoas que assistem, imagina que legal ver o Leozinho no final do jogo, estou falando aqui de um jogador que é destaque hoje, ele no final, tentando cinco minutos finais ali, chamando um cara para um contra um, todo mundo para frente da linha da bola, lá no fundo, como se fazia, e esculhambando, vamos dizer, o jogo, fazendo aquele jogo mesmo que tem no amador, e no final, o Diego, isso tem muita gente boa, tem muita gente boa, e assim, estimularia essa questão, e começar na base seria um baita teste para a gente, para a gente ver, e quem sabe, testar, eu acho que testar, conversar, as pessoas opinarem sobre isso, seria bacana. mas tomara que nós consigamos ver o Leozinho, o Diego, todos eles fazendo esse 1-3, mesmo se não mudarem as regras, e aí, mas, mas, Obrigado.